Nós acreditamos que sim, agora nós achamos também que hoje no Brasil não há maioria, inclusive no Congresso Nacional, para aprovar essa proposta. Por isso nós estamos trabalhando com a ideia de um financiamento misto, mas onde a parte privada seja restrita para as pessoas físicas e não para as empresas.